Já pensou? Se tivesse hambúrguer de siri congelado no supermercado, seria muito conveniente e todo mundo poderia comer um. O Sponja, é uma ideia que vale um milhão que eu tive e você falou antes de mim. Olá, bem-vindo ao meu comercial. Quer a conveniência de comer um hambúrguer de siri em casa sem o incômodo de ir até o siri cascudo? Agora você pode. Coma um hambúrguer de siri delicioso na hora que quiser. Pode achar na parte de congelados no mercado. Compre. Eu quero o seu dinheiro. Gravou, perolinha? Grave aí, papai. Não me trata como um bebê. Então, Sr. Garopa, o que achou? Me chame de Don. Bom, tá bom, Don. Isso vai me deixar rico? Seu siriguejo, se quiser vender zero hambúrguer de siri e acabar em um abrigo, então vá em frente com seu comercial. Mas, se quiser ficar rico de verdade, fique de boca fechada e escute a gente. Senhor... Tá legal. Entre. Fábrica Cascudo. Olhem só em volta. É um sonho realizado. Com a maravilha da automação, esta fábrica faz em um minuto a mesma quantidade de hambúrguer que antes faziam em uma semana. Sinto o cheiro do futuro, Eugene. Senti o cheiro de dinheiro? Sina! Um dia sem acidente. Zero dia sem acidente. Por que naquele barril tá escrito areia? Recheio. É que é importado. Tá escrito areia, mas se fala recheio. Vamos ao laboratório de testes. Laboratório de testes. Tem um gosto meio ruim. Mas você compraria? Ah, sim. Pela conveniência. E a cara desse tonto na embalagem? Mas eu tô percebendo um efeito colateral. Ah! Ele adorou. Boa notícia, Sirigueijo. As vendas cresceram até a superfície do oceano. Seu primeiro cheque. 100 milhões. Do Sirigueijo! Eu sou rico, rapaz. Rico. Legal. Podemos voltar pro Siricascudo agora? Sim. Sim, podemos. Riva! Até que enfim. Bem-vindo ao original Siricascudo. Que coisa foi pego de novo! Que coisa foi pego de novo! Até parece. E agora minha fuga! Ei, você não vai tentar me impedir? O preço disso é R$ 1,99. Como assim R$ 1,99? Você não vai pisar em mim? Eu peguei a fórmula secreta, não tá vendo? Todo mundo pode pegar a fórmula secreta. Ela é vendida aqui na lojinha. Viu? São todas falsas. Tudo aqui dentro é falso. Esquece! Onde é que esse mundo vai passar? Que tal hambúrguer de siri congelado pra viagem? Que? Valeu, seus tontos! Não é bom ir atrás dele. Ele não pagou. E o que é que tem? Esses hambúrgueres congelados arruinaram minha vida, Lula Molusco. E foi tudo culpa minha. Quem sou eu pra brigar com o futuro? O que é que tem? O que acha que seu sirigueijo usa de recheio? O hambúrguer de siri não é feito com areia. Ele é feito com amor. Esse é o sabor que eu lembro. Que estranho. Senhor Lula Molusco. O que é que tem? O que está acontecendo aqui? Eu sou o Lula Molusco automatizado. Não posso responder perguntas. Lula Molusco! O Bob Esponja e o Patrick estão por trás disso. Me forçaram a ajudar. Bob Esponja, você que fez tudo isso? Com certeza. O Patrick me ajudou. Um amigo sempre ajuda. Se chama Ajutico. E eu fui muito ajutigante. Mas como fizeram esses clientes comerem hambúrguer de siri? Eles sabem que é feito de areia. Os congelados, sim. Mas esses são fresquinhos. Ah, frescos. Vamos lá, dá uma mordida. Ah, não, não. Seu sirigueijo, só um pedacinho. Me dá. Ah, mas que sabor. Esse néctar dos deuses todo gordurentos. Seu sirigueijo! Essa salsicha tem gosto de hambúrguer de siri. Podemos adicioná-la ao menu. Não me impressionou. Eu fiz isso com as sobras. Agora me impressionou. Hum, eu podia jurar que vi a placa de aberto. Ah, de vez em quando preciso respirar e não sentir o cheiro da gordura. Nem o fedor dessa minha vida miserável. Estou falando sozinho. De novo. E aí, eu cozinhei isto desse jeito. Continua. Nossa, mas que formato interessante. Isso aí tá à venda? Por quê? Quer comprar uma? Bom, eu acho que isso ia depender do preço, né? Você pagaria o preço de um hambúrguer de siri? Hum, tudo bem. Pagaria, sim. E que tal o dobro? Isso tá ficando interessante. Hambúrguer de siri de novo? Ah, se tivesse alguma outra coisa. Ah, e o que você tá comendo? Hum, é novo. Tem gosto de hambúrguer de siri, só que com o formato de salsicha. Puxa vida. Eu diria que o novo formato é bem interessante. Olha, eu gostaria muito de comer uma salsicha. Eu também. Salsicha! Seu sirigueijo. Oi, Bob Esponja. Como vão as salsichas? Ah, eu tava pensando... Não podíamos voltar a vender hambúrguer de siri? Por que cargas d'água? Cascudo quente foi a sua melhor ideia de todos os tempos, rapaz. Eu sei. É que... Acho que eu estou com saudade do hambúrguer de siri. Afinal, foi o que deu nome a esse lugar. É, bom argumento. É, afinal o senhor não acha que devia... Ah! Do cascudo quente? Nós temos que nos livrar das salsichas e trazer de volta o hambúrguer de siri. Bob Esponja, eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas... Pode contar comigo. Viva! Socorro! Eu estou sentindo uma dor de barriga terrível. Eu acho que foi a... Texto? Salsicha! Salsicha! Senhoras e senhores, permitam que eu me apresente. Eu sou um simples cavaleiro tradicional e vim aqui hoje com um propósito. E aí eu disse, o cheiro não está tão ruim, mas o gosto está bem... Eita, vovó! Eu estou falando! Oh! Que é onde criticar essa época moderna, essa nova onda agora de salsichas e implorar... Pelo retorno dos tempos mais simples. Os tempos do hambúrguer de siri. Olha, eu não estou preocupada com possíveis efeitos à saúde. E vocês, rapazes? Não. E quanto à nostalgia? Nem sei o que é. É, não funcionou. Parece que só aumentou o apetite deles por salsicha. Precisamos de uma tática mais firme. Certo. Uma tática que faça essa coisa de salsicha do seu sirigueijo explodir na cara dele. É, explodir... É isso, Dino Malosco! Balões. Coisa linda. Seu casco do quente, senhor. Com muita mostarda. Obrigado. Quer mais alguma coisa? Tá legal. Eu acho que não. Obrigado, senhor. Espere um pouco, Bob Esponja. Espere. Pronto! É, lembram disso? Foi aqui que... Ah, por Netuno! Aquele casco do quente já já vai explodir! O quê? Onde? Onde? Tenha um bom dia. Cadê o brinquedo? Não vem brinquedo nenhum. O quê? Isso é uma exploração! Eu quero o meu dinheiro de volta! Hã? Dinheiro de volta? Qual é o problema aqui? O meu hambúrguer infantil veio sem o brinquedo! E você gostaria de pedir o pacote incrementado com brinquedo, é isso? Mas seu sirigueijo não tem brinquedo no siricascudo. É mesmo? Então, do que você chama? Isso! É um brinquedo oficial e licenciado. Meu objetivo na vida é ter você como meu brinquedo. Que nojo. É especial de fato e pode ser seu por apenas. Oi, que maravilha! Não perturbe. Eu te amo, brinquedo oficialmente licenciado do siricascudo. Ah, não. Formal demais. Acho que vou chamar você de... Hamburguinho! Estou atrapalhando? Oi, Patrick. Já conheceu meu novo brinquedo? Não quis dizer... nosso novo brinquedo? Nosso novo brinquedo? Veio com o lanche que estamos... Dividindo! Dividindo! Lembra? Dividir é a coisa mais maravilhosa do mundo. Como dançar com um cavalo marinho mágico num jardim encantado de algas. Lembra dessas palavras, Bob Esponja? Eu não disse isso. Mas acho que podemos dividir o hamburguinho. Deixa eu ver de novo, Patrick. O quê? Não é pra gente dividir? Quando é minha vez? Bob Esponja, não era pra você estar... Trabalhando? É claro! Oi, Patrick. Hora de dividir. Desmontou bem. Andei treinando. Bom, eu tenho que ir. Espera aí, rapaz. Pode me dar o brinquedo. É a minha vez. Não posso. Agora eu sou o melhor amigo do hamburguinho. O Gary tinha razão ao seu respeito. Você não sabe dividir. O Gary disse isso. Não é mais meu amigo, Gary. Passa pra cá, Patrick. Eu vou brincar com o hamburguinho hoje. Você não pode pegar. Isso não é justo. E se eu ficar só meio-dia com ele? E se ficar uma hora com cada um? Então meia hora. Então quinze minutos. Cinco minutos. Um minuto. Nada, não. Tá legal. Minha última oferta. Um segundo pra cada um. Um. Mais um. Esse pobre esponja. Bola. É minha. Não. É a minha. Minha. Se eu não posso ficar com ele. Ninguém pode. Já chega, rapazes. Por que toda essa confusão? É o nosso hamburguinho, seu sirigueijo. O Patrick comeu ele pra eu não poder brincar. O Bob Esponja não me deixa brincar com ele. Você ficou com ele a noite toda. Não fiquei, não. Ficou, sim. Não, não. Seu comedor de brinquedo. Fofoteiro. Calma aí. Sosseguem. Toda essa discussão por um brinquedo? Vocês não deviam brigar por causa disso. Vocês deviam estar envergonhados. Se eu der um brinquedo pra cada... Isso deixaria vocês felizes? Deixaria. Bom, estão com sorte. Os dois ficarão tão animados com o brinquedo que mandei fazer uma caixa. Está vendendo como banana. É R$ 13,50 cada. Desta vez é por minha conta. Patrick, essa carteira é minha. Bob Esponja não aprendeu nada a respeito de dividir? Oi, seu Sirigueijo. Qual é a boa? Bom, na verdade, Bob Esponja, são duas palavras. E não são muito boas. Está despedido. Tudo bem, babou. Despedido. Saudações, digníssimo fornecedor de produtos com salsicha. Adoraria trabalhar em seu estabelecimento. É, você parece bem animado. É. Beleza, garoto. Vem comigo, vem. Então, essa é a cozinha. Isso aqui não está em bom estado. Ah, a gente não usa fogão, não. A gente faz tudo aqui nesse rolador. Boa sorte, garoto. Pães. Eu sinto que tem alguma coisa errada com essa comida, mas não sei exatamente o que é. Ei, cadê aqueles sanduíches? Eles estão aqui, senhor. O que em nome do short de ginástica do pirata é isso aqui? É um hambúrguer de salsicha. Como é que é? Você está doido? Acabou com as minhas salsichas. Está despedido. Ai, mas seu Sirigueijo. Por quê? Senhor quem? Quer dizer, senhor salsicha. Cai fora daqui, vai. Bom, isso foi uma derrota. Buraco da pizza. Buraco da pizza. Com licença, seu pizza. Precisa de um cozinheiro? Ai, cara, como eu preciso? Sabe fazer pizza? Provavelmente. Oh, mas isso é incrível. Meus parabéns. Está contratado. Legal. Bom, não é um hambúrguer de siri, mas talvez eu consiga gostar. E aí, cara, como é que está essa pizza? Quase pronta, mas eu mudei a receita um pouquinho. Sem problema nenhum. Uma cobertura extra não machuca ninguém. Mas o que você fez? Transformou minha pizza inocente num hambúrguer de pizza. Isso aqui é uma abominação. É, de gostosura. Você está despedido. Oi, Omentaco. Me dá um emprego, por favor. Tá bom. Vamos ver se consegue fazer um burrito. Cozinha. Entrada. Saída. O que acha? Interessante. Parece mais um tipo de hambúrguer de burrito. Quem quer experimentar? Eu vou querer. Está despedido. Olá. Estranho. Poderia jurar que eu vi uma batida na porta. Senhor Salsicha? Meus parabéns, Bob Esponja. Você foi promovido. Mas acabou de me demitir. Ah, isso faz parte do passado, meu garoto. O importante é que os meus clientes amaram o seu hambúrguer. Agora vai trabalhar, vai. Ei, garoto. Precisa de uma ajuda. E pizza, sim, por favor. O Salsicha me prendeu na cozinha. E parece que ele gosta disso, viu? Eu tenho uma coisa aqui pra te soltar. Molho de pizza? Estou livre. Ótimo. Agora você pode ir pra minha cozinha. Quê? Horda de pizza com parmesão. Ei, onde é que você está indo com o meu cozinheiro? Soltem a esponja. Hambúrguer de siri, você me salvou. Bom, vamos lá de novo. Lula Molusco, você o achou? Ah, Lula Molusco. Sou eu mesmo. Oh, Bob Esponja. Sim, Lula Molusco. Você sabe que eu não gosto de você, não é? Sim. Sim, eu sei. Bom, mas não gosto ainda mais do cheiro de hambúrguer queimado. Por favor, volte a ser o cozinheiro de novo. Bom, se o senhor concordar, seu sirigueijo. Oh, rapaz, eu não devia ter te demitido. O sirigascudo está caindo aos pedaços sem você. Está recontratado, garoto. Legal! A minha vida tem um propósito novamente. Uau, que lugar é esse? É o meu laboratório secreto, onde faço experimentos com o cumbi. Oh, seu sirigueijo, isso parece uma loucura. Acha isso uma loucura? Não, espera só até vir. Isso. Uau! E aí, Bob Esponja? Sandy, o que está fazendo aqui embaixo? Eu estou fazendo um bico como gastrônoma molecular. O quê? Uma gasta o quê na mola ocular? O Eudine está me pagando para colocar ciência no cardápio. Olha, eu estou com pressa. Já terminou o projeto especial? Bom, eu ainda estou trabalhando nele. E aí, Star? O seu novo hambúrguer? O quê? Espera, não! Não pode melhorar o hambúrguer de siri. É a perfeição perfeita que não pode ser aperfeiçoada. Ah, ele durou um bom tempo. Faz duzentos desse para agora. Aqui está, senhores. Dois hambúrgueres novinhos. Aproximem-se e peguem seus hambúrgueres melhorados. Eu vou fazer uma crítica boa. Nossa, mas que delícia. Um pouquinho diferente, mas o gosto é conhecido. Bom, isso não foi conhecido. Está se sentindo bem? Tem semente de gergelim nascendo nas suas costas. O que é isso? Ai, eu não devia ter comido o quadro. Um hambúrguer novo está transformando todo mundo. Eu tenho que sair daqui. Oh, minha esponja, o que está fazendo? Como meus clientes vão entrar aqui agora? Não tem nenhum cliente lá fora, Plankton. Todos viraram monstros zumbis de hambúrguer. Estão forçando as pessoas a comer. Nós dois somos os últimos dois sobreviventes. Zumbi de hambúrguer de siri? Só acredito vendo. Está bom, eu acredito. Tarei! Venha consumir. Coma um porco. Não, espera aí. Eu não quero... Come um mini hambúrguer. Puxa vida, eu estou me sentindo melhor. Não, é isso. O lixo é a cura. Oh, um hambúrguer. Patrick. Venha comer. Não, coma um lixo. O que aconteceu? Aí, é... Acho melhor eu montar a dosagem. E três, dois... É, nada como uma noite toda sugando gordura para pôr uns pelos no seu peito antes do sirigueijo. O quê? Bom, agora que nós esvaziamos a caixa de gordura, o que vamos fazer com toda essa gordura? Bem ali atrás. Despejado. Tá bom, vamos sair daqui. Malde de lixo. Seu sirigueijo, tem certeza que isso foi legal? Foi legal? É, legal. Hum. Mas o que que é isso? Essa é a precipitação mais estranha, onde eu já escorreguei e caí. Ah, que fedor. Mas é gostoso. Puxa, quase tive uma ideia. É isso mesmo. Eu tive mesmo uma ideia. Plankton! Estou indo, querida. Tem alguma coisa muito errada, Lula Molusco. Tem demorado todo esse tempo para descobrir. Tem uma fila de clientes para o Plankton amanhã toda. E daí? Daí eu vou descobrir o que o velhaco anda aprontando. Com licença. Com licença. Me deixa passar. O que é? Experimente o novo e saborento hambúrguer de salmão com sabor comestível. É, com certeza uma coisa irritante está acontecendo aqui. Bob Esponja, para o que está fazendo. Mas eu sirigueijo, eu não estou fazendo nada. Deixa para lá. Tenho novas instruções para você. De agora em diante, você vai grelhar dois hambúrgueres para cada um que vendemos. Um pro pedido e outro apenas pela gordura. Aí bisunta a gordura do segundo hambúrguer no primeiro e voilá. É um hambúrguer de siri de luxo com sabor extra. Seu sirigueijo, o senhor não acha pouco saudável alimentar as pessoas com toda essa gordura? Pouco saudável? Rapaz, ninguém nunca te contou. Me contou o quê? Perguntas são perigo para você e um infarto para os outros. Hambúrguer de siri de luxo. Justamente o que o mundo precisava. O que é? Próximo cliente maldoso, por favor. Alô? Isso aqui está uma delícia. Tô com razão. Não imagino que faz isso ficar tão bom. Departamento de Saúde da Fenda do Biquíni. Oh, essa não. Alguém chamou o Inspetor de Saúde? Essa não. Alguém chamou o Inspetor de Saúde. Alguém chamou o Inspetor de Saúde? Fui eu, senhor. Eu só queria dizer que, bom, nessas duas semanas, o Plankton e o seu sirigueijo, eles alimentaram o povo com... Eles alimentaram o povo com... Eles alimentaram o povo... O que está acontecendo aqui? Não, 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 nada, Inspetor. Eles alimentaram o povo com... É uma competição amigável entre velhos... Amigos? Amigos, amigos. Eles alimentaram o povo com gordura. Ah, bem que eu reconheci esse fedor horrível, mas eu achei que um de vocês não tivesse tomado banho por algum tempo. Ah, Inspetor, Inspetor, eu gostaria de declarar oficialmente que eu... Ah... Bom, isso foi ideia dele. Só dele. Ah, verdade. Bom, nesse caso, fiquem sabendo que eu vou mandar lacrar os dois restaurantes até que os dois cosmentos tenham limpado tudo o que fizeram. Entenderam? Tenham um bom dia. Acho melhor eu tomar um banho. Acho que acabou, rapaz. É o fim de uma era. Não, não é o fim, seu sirigueijo. É, sim. A não ser que eu ache um jeito de absorver essa gordura. Um minuto aí. Disse absorver? Ah, que diferença isso faz? Já vai ver. Era só um sonho. Que nada, seu sirigueijo. Eu absorvi todas as substâncias danosas na região e vou dispor delas adequadamente. Adequadamente, o siri cascudo está livre da gordura. Até que não. Que delícia. Arranca o tostado. Para, para. Vai embora. Não! Legal, seu sirigueijo. Prepare-se. Nem precisa se sentar porque você vai ficar em pé quando vir isso. Tadá! Grande barreira de Recifes. O hambúrguer está estragado. Seu sirigueijo, não é hambúrguer estragado. É hambúrguer pintado. Temos hambúrgueres disponíveis em cores especiais. Senhor Lula Molusco, dá só uma olhada. Eles não parecem apetitosos? Hum, é bom, senhor. Espera. Vou querer um hambúrguer laranja com violeta extra. E depois milkshake com lantejoulas. Fritas em gravata borboleta. Belos hambúrgueres, belos hambúrgueres, belos hambúrgueres. Parem. Eu sei que é uma boa ideia. E vou mostrar para vocês. Eu vou, eu vou, eu vou abrir meu próprio restaurante. Vocês vão ver. Esta multidão maluca atrás de mim está gritando pela mais nova sensação culinária da fenda do biquíni. Vamos ouvir isso. Vamos ouvir isso. É fácil ver que os belos hambúrgueres são populares. Mas o que é que eles têm para deixar o povo da fenda do biquíni maluco? Como você consegue ganhar dinheiro com uma ideia tão estúpida? E como você ia deixar de ganhar dinheiro com uma ideia tão brilhante? No início não sabíamos o que fazer com todo o dinheiro. Tentamos enterrá-lo, picar em pedaços e queimá-lo. Mas no fim resolvemos doá-lo todinho. Volte sempre, senhor. Eu vou voltar para a fila. Eu não posso acreditar. Quero ver isso ao vivo. Cuidado, chapa. Não me importa o quanto você quer um belo hambúrguer. Você vai ter que ficar na fila como o resto de toda a galera. Eu nunca tive uma fila. Quem é o número 46.853? Eu nunca tive 46.853 clientes, puxa. Aqui está, senhor. Volte sempre. Legal. Seu sirigueijo é o senhor. Não é ótimo, seu sirigueijo. Os belos hambúrgueres são um sucesso. Com certeza, rapaz. Você está se saindo muito bem trabalhando sozinho. Eu aposto que se esqueceu completamente do siricascudo. Não, senhor. Não esqueci. Na verdade, às vezes sinto falta dos velhos tempos do siricascudo. Aposto que sente falta do lula-molusco, da chapa, o aconchego da tripulação. É, é. E quer saber do que sinto mais falta, seu sirigueijo? Daquele sol agudo que você faz quando esfrega dois picles na mão. Sabe o que eu quero dizer, seu sirigueijo? Sim, 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 rapaz. Bem, o siricascudo fica bem perto daqui. Por que você não passa lá? Pelos velhos tempos. Eu não posso sair, seu sirigueijo. Como fica a banca? Não se preocupe, rapaz. Eu cuido da banca pra você. É mesmo? Não. Tive uma ideia melhor. Vou ficar com esta sua velha banca em definitivo. E em troca. Vou te dar o siricascudo e o lula-molusco. A chapa e os picles com barulho. Tudo, tudo. O que o senhor disse, seu sirigueijo? Toma a chave do siricascudo. Agora ele é seu. Obrigado. O que devo fazer agora, seu sirigueijo? Ove para lá, rapaz. Ele está esperando por você. Não consigo sentir minhas pernas, seu sirigueijo. Não se preocupe, rapaz. Eu dou um jeito. Levem isso para o siricascudo e bem rápido. Boa sorte, rapaz. Sonhos? Ordem-se realidade. Bem-vindos a belos hambúrgueres. Você vai pagar agora. Queremos um rei bolso, seu sirigueijo. É, manda logo. Queremos sim. Ok, como? Seu belo hambúrguer idiota deixou minha cara violeta. Olha aqui embaixo da saia como eu fiquei. E vai embaixo das línguas. E o que você tem? Nós, os 46.853 clientes, queremos nosso dinheiro desolva. Ei, onde é que ele foi? A chave. A minha chave. Bob Esponja. Bob Esponja, me deixa entrar. Bob Esponja. Bob Esponja, me deixa entrar, por favor. Bob Esponja. Seu sirigueijo nunca disse que tinha um turno da noite? Oi, Bob Esponja. Oi, galera. Você é bem conhecido. Eu venho aqui toda noite. Vem comigo, Bob Esponja. Eu quero te apresentar uma pessoa. Bob Esponja, essa é a Betty Molusco. Muito prazer, senhor Bob. É um prazer, mademoiselle. Mas que rapazinho mais charmoso. Ah, eu sou. O que você quer comer, meu docinho? Um hambúrguer de siri, por favor. Um o quê? Não tem isso, não, Benê. Vocês não têm... Hambúrguer de siri. Mas temos um montão de outras delícias. Anéis barulhentos, shake de meleca, catota, batata que mexe. Pode mandar tudo. Uma grande ilha de lixo do Pacífico. Tá na mão. Legal, legal, legal. Você tem que provar o shake de meleca. Bebe aí, amigão. Eu... Os anéis barulhentos são demais. Meio diferente, mas eu adorei. Mande meu elogio ao chefe. Pode falar pra ele, docinho. Tem visita pra você. Pode entrar. E aí, comedores noturnos. Meu nome é Barry Peixe Bolha. Muito prazer. Muito prazer, Barry. Sou Bob Esponja. É a minha mão de cozinhar. Desculpe. É meu braço de espátula. Treino noturno. Ai, não. É o pico da meia-noite. O que eu vou fazer? Ah, se pelo menos tivesse um chapeiro aqui dentro. Ah, eu sou chapeiro profissional. Aqui, provem uma amostra do cardápio do dia. Que porcaria de comida você fez aí? Hambúrguer de siri, é claro. Você tá querendo envenenar a gente? Para de brincadeira e faz alguma coisa que seja comestível. Mas é impossível. Todos adoram hambúrguer de siri. Que tipo de lugar estranho e ao contrário é esse? E chega dessa gororoba do dia. Hambúrguer de siri não é gororoba. Deve ter alguma coisa que eles gostam aqui. Não. 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 Olha só o hambúrguer noturno. Agora sim. Você pegou o jeitinho. Hambúrguer noturno? Pedido saindo, povo. Legal. Hambúrguer noturno. Maneiro. Maneiro. É quente. Viva. Seu siri queijo. Seu siri queijo tem uma grande novidade. O banco está dando dinheiro? Não. Abriram outro restaurante rua baixo chamado Siri Molenga. E agora o Plankton só quer pegar a receita deles. Não é maravilhoso? O quê? Uma imitação de hambúrguer tentando pegar o meu negócio? Ah, os meus clientes são leais. Não vão sair daqui por um hambúrguer molenga horrível. A barraca de hambúrguer molenga pegou os meus clientes. Vai se acostumando, siri queijo. Seu hambúrguer de siri já era. Assim que eu pegar a fórmula do hambúrguer molenga, seus clientes vão comer num balde de leixo. Ah, nada disso. Por que vou pegar a fórmula do hambúrguer molenga primeiro? Ei, pegar receitas dos outros é minha especialidade. Você não tem nenhuma chance contra mim. É, aposto que pego essa fórmula bem antes de você. Aposto que não. Aposto que sim. Não. Sim. Oh, 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 parou. Ao invés de competirem, por que vocês não cooperam e pegam uma receita juntos? Você é um perdedor, sirigueja. Você também. É isso aí. Perfeito. Estamos ridículos. Ninguém vai cair nesse disfarce. Eu concordo. Foi uma ideia horrível. Viram? Vocês já estão concordando em alguma coisa. É o primeiro passo para a cooperação. Hum, tá bom. Afinal, qual é o seu plano ridículo? Olhem pra lá. Mais um pouco. Mais um pouco. Tem vaga no Siri Molenga. Se vocês conseguirem o emprego, a receita será de vocês. Por que que eu estou aqui embaixo? Pare de reclamar. Sim? Olá. Eu vim aqui pegar... Quer dizer, me candidatar ao emprego. Está contratado. Sua primeira tarefa é decorar essa receita. Bom, eu vou fazer o intervalo. Toma conta daqui. Isso! A receita é minha! Espera um pouco aí, siriguejo! Não, não, nada disso, Plankton. Me deixo aí. Nada disso! A receita. Nós conseguimos? Nós cooperamos! Agora vejamos o que vai de Molenga nesse hambúrguer. Dois quilos de amor de primeira qualidade. Uma colher de atenção, duas colheres de entendimento, misture bem os ingredientes, dobre num coração quente. Parece receita de canibalismo. Um minuto é isso, não é receita de hambúrguer. Isso é receita de... Amizade! Viram, rapazes? Essa receita não é nenhum segredo. Mas eu tenho uma surpresa. Tcharam! Eu criei o Sirimolenga pra que vocês dois teimosos se juntassem de novo. E então o poder da amizade triunfa mais uma vez. O quê? Quer dizer que isso tudo foi um dos seus planos simplórios? Não, não, Sirigueijo. O Bob Esponja nos ensinou importantes lições de vida. Tais como, ah, como cair de um avião. É, como apanhar de forma ridícula. Na verdade, eu acho que chegou a hora de retribuir, não é mesmo? Boa ideia, colega. Vamos te ensinar trabalho em grupo. É, volta aqui! Devemos fazer sempre isso, Sirigueijo. Cuidado com o homem que está se passando por inspetor de saúde para conseguir comida de graça. Por enquanto, isso é tudo. Comida de graça! Devíamos contar pra aquele homem ali sobre o impostor. Sua bucha doida! Ele é o impostor! Se o impostor quer um hambúrguer de siri, então por Netuno ele vai ganhar um... Puxa, este é o hambúrguer de siri mais diabólico que nós já fizemos. E eu chamo de... o hambúrguer perigoso. Ei, rápido com hambúrguer. Aqui está, bom apetite. Ah, olá, delícia. Vem pro papai. Escuta, ele comeu e agora engasgou. Olha como está sofrendo. Você viu só o homem? A cara do que ele fez. Interrompemos sua risada à custa dos outros para trazer uma novidade. O inspetor falso foi preso. Aqui está a foto dele. Se o inspetor de saúde estiver no seu restaurante e não for este cara, ele é verdadeiro. Puxa, que alívio, hein, seu sirigueijo? Com certeza o inspetor vai entender se explicarmos a situação. Aí todos vamos dar boas risadas. Acho que ele não vai rir, rapaz. Por que, senhor? Porque ele morreu com o hambúrguer. Ninguém, mas ninguém mesmo vai poder jamais saber disso. Vai ser o seu fim, vai ser o meu fim. E o pior de tudo, vai ser o meu fim. Vocês dois não se mexam. Eu lamento dizer, mas vamos ter de prender vocês. Seu sirigueijo, sou muito jovem pra ser preto. E qual é a acusação? A acusação é não estar no siricascudo para nos fazer hambúrgueres deliciosos. Põe vocês. Foi ótimo. Põe a paparrenta no porta-malas e damos uma carona pra vocês. Bob Esponja, escute com atenção. Vamos de carona para o siricascudo. Você precisa ficar calmo e não perca a cabeça, entendeu? Eu posso perder a cabeça agora. Por quê? Põe ele no porta-malas. Eu vou distrair os policiais. Que demora é essa? Eu tô com fome. Não, o rapaz está com alguma dificuldade. Sai fora. Pronto. Beleza. Podemos ir agora. Não há nada de errado com uma paparrenta no porta-malas, não é? É, o hambúrguer fica pra depois. Temos um chamado de dois demônios atacando na estrada da cova rasa. Quero uma soda antes. Aqui está a soda. É sempre um prazer servir a autoridade policial. Ai, tá sem gelo. Eu mesma pego. Tem gelo no friso? Não tem gelo. Nunca teve gelo algum. Gelo é só um mito. Ah, dá licença. Até parece que vocês cometeram um assassinato. Tudo bem, eu confesso. O Bob Esponja matou ele. O que não pode pôr a culpa em mim? Ele estava louco, descontrolado. Teria me matado também se vocês não tivessem aparecido. Foi toda ideia do seu serigueijo. Liquidem com ele. É um cachorro louco. Ele dorme com o Bob na cabeça. Não é o que estão pensando. Do que vocês dois estão falando? Matamos o inspetor de saúde. Enterramos ele. E aí deixamos o corpo no freezer. Quer dizer, aqui dentro? Está vazio. Trata-se de alguma piada? É uma piada. Escuta só. Será que ele virou zumbi e fugiu? É um zumbi. Oi, pessoal. Ai, seu zumbi. Agora é minha vez. Morre, zumbi. Belo trabalho, policial Nancy. Olha só, o cara não é um zumbi. É apenas um inspetor de saúde. E com o risco de apanhar de novo, eu gostaria de apresentar... apanhar de novo. Siricascudo aprovado. Ei, olha só, seu sirigueijo. Nós passamos na inspeção. Vivo! Eu atendo. Eu atendo. Eu também. Olá, desculpe, senhor. Já fechamos. Pois não, do siricascudo que posso servir. Pizza. Claro que temos pizza. Ah, seu sirigueijo. O nosso lula molusco vai entregar agora mesmo. Seu sirigueijo, nós não fazemos pizza. E não entregamos. Nós não entregamos. Você entrega. Não pode pedir para o Babi Esponja fazer isso. Grande ideia. Leve ele com você. Não era bem essa a minha ideia. Vem cá na marcha. Vem cá na marcha. A marcha? Tem. Vem cá na marcha. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que acabou a gasolina. E sabe de outra coisa? Nós estamos no meio do nada. E sabe de outra coisa? Acho que a pizza está esfriando. A pizza está fria. A pizza está fria. A pizza não. Aqui podia ser ainda pior. Bom, ainda podemos entregar a pé, não é? A pizza desliga tudo. É a pizza que é sensacional. A pizza do siri cascudo é a melhor pizza que eu já comi. Oh, yeah, é a pizza do siri cascudo, é a pizza que é sensacional. Temos que comer agora. Eu aprendi que em épocas magras os pioneiros comiam coral. Não, acho que não era coral. Acho que era areia. Não, não era lama. Me dá a pizza? Não, eu acho que era coral. Sim, é. Me dá ela aqui? Não. Nós prometemos. É para o freguês. Tem razão. É para o freguês. É. Acho melhor dar uma olhada só para ver se ela está boa. Bom. Só uma espiagem. Ela está boa. Não. Acho que vem alguma coisa. Oh, não. Eu me enganei. Ela está boa. É uma pizza de ótima aparência. É. O que é isso? Isso é o queijo. É. E a linguiça também. É. Parece boa, né? Espera aí um minuto. Eu sei o que está querendo fazer, Lula Molusco. Eu não vou deixar você comer essa pizza. Me dá a pizza? Não. Não me faça pegar nada de você, Baba Esponja. Cai fora. Volte já aqui, Baba Esponja. Me dá a pizza. Não. Mal posso esperar para ver a cara do nosso freguês. Sim. Parabéns, senhor. A sua pizza do Siri Cascudo chegou. Uau, obrigado. Eu estava doido por uma dessas. Cadê a bebida? Que bebida? A minha bebida. O refrigerante Diet. Não me diga que você esqueceu a bebida. Mas... Você não pediu isso. E como é que eu vou comer essa pizza sem uma bebida? Mas... Mas... Como é que você faz isso? Você nunca pensa no freguês? E se acha o entregador? Eu não quero mais... Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Tudo bem. Bob Esponja. Bob Esponja. Outro entregador, eu já disse pro seu amiguinho que eu não quero essa pizza e não vou pagar... Esta aqui é por conta da casa. Ele mudou de ideia. Claro que sim. Comeu tudo na mordida só. Sem bebida? É, agora pra casa. Ah, você tá brincando. Agora é hora de nós voltarmos ao trabalho. Trabalho?